Está aberta mais uma edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. As inscrições podem ser feitas até o final deste mês. Quem tem mais informações é Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. O prêmio tem como tema neste ano a agroecologia. Quem está ao meu lado vai conversar um pouco com a gente sobre o quarto prêmio Margarida Alves. É Caroline Molina, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Caroline. Esse é o quarto prêmio. Quantas são as categorias? Quem pode fazer as inscrições que vão até o dia 30? E quando vai ocorrer a seleção e a premiação? Boa noite. O prêmio Margarida Alves, a quarta edição, está aberta. São três modalidades para a inscrição dos prêmios. A primeira modalidade é o ensaio inédito, que é para pesquisadores e pesquisadoras de universidades, tanto da graduação quanto da pós-graduação. A outra modalidade é memórias, onde as próprias agricultoras familiares e camponesas podem enviar sua experiência no tema agroecologia. E por fim, tem a modalidade relato de experiência, em que as empresas, as organizações ou NGs cooperativas podem enviar suas experiências no tema mulheres e agroecologia. A seleção dos projetos ocorre até outubro e a premiação ocorre em março do ano que vem, só que em dezembro vão ser divulgados os resultados. Nessas três categorias, os principais projetos, os que chegarem em primeiro lugar, eles têm algum reconhecimento, a publicação é feita, tem algum valor monetário? Sim. A ideia é premiar os primeiros colocados em cada uma dessas modalidades com 3 mil reais. Além disso, será elaborada uma coletânea desses principais artigos e textos, numa publicação a ser lançada no próximo março, em 2015. Agora, são muitos projetos e propostas que vão ser inscritos, já foram inscritos, estão sendo inscritos desde março, e que mostram um pouco como é a realidade no campo, por essas trabalhadoras. Essa realidade no campo dessas trabalhadoras também pode haver-se somar às políticas públicas que já são colocadas em prática no país, nesse setor? Sim. O Prêmio Margarida Alves tem o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento crítico nesse tema mulheres e agroecologia, mas também sistematizar as experiências das próprias trabalhadoras rurais, que é uma forma de reconhecer o enorme papel e trabalho que elas desempenham na produção agroecológica. E isso, somando tudo isso, é uma forma de aprimorar e qualificar as políticas públicas. Muito obrigado pela entrevista. E lembrando aos interessados, eles podem fazer as inscrições até o próximo dia 30 deste mês e obter mais informações no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, que é o www.mda.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Adilei.